Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Passando para atualizar as informações, o Inter aqui, direto do CT Parque Gigante, onde está rolando a atividade do Internacional. Então vai deixando o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação para ficar ciente quando tem novidade aqui, porque se eu postei é porque tem novidade por aqui neste canal. É o Colorado que se representou neste momento, né, no CT Parque Gigante, após um empate em 0x0 com a equipe da Universidade do Chile pela Pré-Libertadores América, né? O jogo de volta na terça-feira aqui no estádio Beira-Rio, 7h15 da noite. Mas antes, jogo sábado contra o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho, última rodada da fase classificatória do primeiro turno, ou seja, vale o primeiro lugar no grupo. O que isso significa? Que significa a chance de decidir a semifinal no outro final de semana dentro do Beira-Rio. E hoje o adversário do outro lado seria o Grêmio. Então para esse jogo a tendência é de um time misto, né? Alguns titulares, alguns garotos também podem aparecer como novidades, inclusive a que a maioria que está treinando é de garotos do Celeiro de Aze. A grande novidade fica por conta do William Potker, ele que acabou a sua pré-temporada, está liberado para atuar, é um reforço que ganha o técnico Eduardo Cudê para a sequência da temporada. Três jogadores foram ausências aqui no trabalho, né, que jogaram no Chile. O goleiro Marcelo Lomba, o volante Edenilson e o zagueiro Vitor Cuesta ficaram realizando apenas trabalhos físicos dentro da academia. Então, como eu disse, o time deve ser aí um misto, né? Até porque a lista da base, né, que foi utilizada em Erechim já não pode ser utilizada mais por conta do regulamento. Então os garotos que estiverem na lista definitiva e alguns reservas, né? Acho que um time muito próximo àquele que atuou contra a equipe do Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho. O zagueiro Roberto, que ficou fora do jogo contra a equipe do Ipiranga lá em Erechim, porque tinha uma lesão, uma pancada que tinha levado no jogo contra a equipe do Juventude, já está treinando, está à disposição do técnico Eduardo Cudê, né, que fará mais um jogo à frente do Internacional neste sábado no Estádio de Beira-Rio, beleza? Fica com imagens aí do CT Parque Gigante, então, né, nesse pôr do sol, treino à tarde. Ainda vai pegar um pôr do sol aí a galera, né, que está treinando aqui no CT, beleza? Então comenta aí qual o time que escalaria para encarar o Novo Hamburgo, mudaria algo para terça-feira contra o Laú, comenta aí, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal que vai fortalecer muito aqui.